Feliz sábado, tudo bem com você? Chegou o momento de ficar bem informado sobre tudo o que acontece na sua igreja. Nesta sexta-feira você acompanha um culto especial dedicado à comportagem a partir das 20 horas. Os convidados para essa celebração são o pastor Vitor B.J. e o trio discípulos. Não perca! E no sábado pela manhã você aprende mais sobre esse tema com o pastor Arildon de Oliveira. Lembre que o NASP quer que você tenha experiências para a vida. O Impacto Esperança continua e você tem a oportunidade de alcançar seus amigos. O pastor Elias Brenha tem um recado para você. Eu estou aqui para lhe fazer um convite especial. Você se lembra que nos dois últimos sábados nós tivemos grande movimentação de entrega de livros do nosso Impacto Esperança 2020. Milhares de livros foram entregues à igreja em pequenos kits. E eu imagino que você ao pegar esse kit já fez o seu movimento, já entregou o livro para o seu amigo, para alguém da sua família. E juntamente com esse livro, você se lembra que havia um cartão. E esse cartão, ele continha um QR Code, onde a pessoa ao abri-lo tinha um formulário para se inscrever para uma classe bíblica virtual. Pois é, o dia de começarmos a nossa classe bíblica está chegando. E nós vamos iniciar a nossa classe bíblica virtual dia 22 às 16 horas. Domingo dia 22 de novembro às 16 horas. Então se você ainda não ofereceu para o seu amigo essa oportunidade de estudar a Bíblia conosco, ainda dá tempo. Faça isso hoje, durante essa semana. E nós teremos o maior prazer de entrar em contato com ele ou com ela. E nos organizarmos juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Então, não se esqueça, nossa classe bíblica virtual começará domingo dia 22 às 16 horas. Faça a tua parte, que nós aqui da Igreja do Naspio estamos empenhados para fazer a nossa. E assim, juntos, vamos apressar a breve volta de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Você acompanha a live Saúde Emocional da Família no sábado à tarde com as psicólogas Ivana Cassali e Carolina Silva. Começa às 16 horas e você é o nosso convidado especial. Não esqueça dos horários de culto no sábado que acontecem em dois momentos. O primeiro começa às 8h30 da manhã para a comunidade. E o segundo, exclusivo para os alunos internos do campus, começa às 10h30. Para participar do primeiro culto, lembre de emitir o ingresso por meio do QR Code que aparece na sua tela. A entrada no campus será liberada a partir das 7h30 e se encerra às 10h. A permanência dentro do Naspio não é permitida após esse horário. Contamos com a sua colaboração. Para quem ainda não pode estar presente nos cultos, os diáconos estarão nos condomínios das 8h às 9h da manhã do sábado para orar com sua família. Além disso, você pode doar seus dízimos e ofertas. A série Nisto Cremos continua no domingo às 19h30 com o pastor Sérgio Klein. O tema será Unidade no Corpo de Cristo. Acompanhe no YouTube da igreja. Você pode aprender mais sobre os milagres de Jesus nas quartas de esperança. Jesus e o leproso será o tema desta quarta. O pastor Hernani Júnior traz a mensagem a partir das 20h. Lembre que a Igreja Unaspe prepara um resumo semanal da lição da Escola Sabatina para auxiliar no crescimento espiritual da sua família. Você tem acesso a esse e a outros conteúdos no canal do YouTube da igreja. Não esqueça de se inscrever e compartilhar a esperança com seus amigos. Essas foram as informações deste final de semana. Nos encontramos no próximo Igreja Unaspe em Destaque. Legenda por Sérgio Klein